Salve pessoal, Basotti aqui, hoje trago para vocês mais uma opção de fone bluetooth, hoje é um fone da Basils, é um fone um pouco diferente, é um fone para prática de exercícios e atividades ao ar livre, corrida principalmente que tem um impacto um pouco maior, que é o Clip Horns White Watch Limitations, o inglês é perfeito, como vocês podem ver, é um fone baratinho, entre aspas, vamos testar ele aqui agora, verificar a qualidade, ele tem uma estética bem diferente, vou fazer um box aqui, acredito que não vai vir quase nada na caixa, digamos assim, ó, vem aí aqueles adesivos, o manual aí que a Bazeu sempre manda nos seus produtos, a caixa aí não tem mais nada, o foninho, ó, bem grande, né, a case e um cabinho aí de carregamento. Vamos testar ele aqui, vou colocar aqui na orelha, eu imagino que seja assim, ó, é bem curioso, né, o formato dele, porém, para exercícios, melhor do que aquelas tiara que fica normalmente aqui, né, aí vem o fone, aí vem o fone ou aquelas que fica aqui atrás, eu acho que esse formato aqui é o que menos vai incomodar. Ele não se ajusta muito bem, né, e outro, não é um fone que tem borrachinhas, tem realmente só um alto-falante aí que vai sair esse som ao vento, digamos assim, né, é, eu acho que é mais ou menos assim, vou conectar ele aqui, verificar o nome que ele aparece no bluetooth, mas a proposta dele realmente é para ser assim, né, um fone para esportes aí, atividades ao ar livre de modo geral. Pessoal, conectando ele aqui, enquanto ele conecta, estou verificando aqui, né, no Aliexpress, que foi onde eu peguei, eu achei bem curiosa a proposta dele e tudo mais, tenho, já utilizo há algum tempo alguns produtos da base, eu resolvi pegar esse modelo para realmente testar, ver a qualidade, enfim, se realmente serve ali para corridas, a impressão que eu tenho, né, que isso aqui não vai cair de forma alguma, ele tem até uma certa dificuldade, ó, para remover da orelha, né, você vai ter que puxar ele aqui para o lado, mas acredite que para a corrida mesmo realmente não vai cair, porque ele fica justo aqui, ó, então nesse ponto, supriu essa necessidade, né, para quem faz atividades ao ar livre, principalmente corrida, que o impacto é muito maior, ciclismo, caminhada não tem tanto impacto, então meio que pode ser qualquer modelo ali que se ajuste bem, né, na sua orelha. Verificando aqui, pessoal, ele tem drivers de 10 milímetros, né, que basicamente é o tamanho do alto-falante, possui aí cancelamento de ruído, né, para ligações, ele tem dois microfones, autonomia de até 6 horas, depois a gente testa isso aí na prática, mas dificilmente não vai ser, né, bem o que a fabricante informa. Aqui ele tem uma baixa latência, supostamente, né, de 0.6 segundos, então 600 milésimos de segundo, né, basicamente que é geralmente dessa forma que as fabricantes colocam, aquela que ser esperta, dar a impressão, né, que é menos do que a concorrente, mas converter para milésimos de segundo será 600 milésimos. Tem Bluetooth 5.3, conexão aí vai ser estável, né, e aparentemente ele tem conectividade com aplicativo aí da Pazews. Bacana, baixei esse aplicativo aqui para a gente verificar. Tem alguns comandos, né, dois toques play e pause, pressiona por 1.5 segundos o direito, ele retrocede a faixa, enfim, tem várias opções de comandos, né, conexão aí de até 10 metros, teria, né, aproximadamente 6 horas, duração da bateria com volume em 70%, então geralmente as fabricantes colocam volume em 50%, esse modelo, né, está com volume 70%, até se está na prática, mas eu acho que vai perder muito do volume, né, por ser um fone que está nem dentro do ouvido, ele está só colocado aqui, ó, na entrada do ouvido. A case possui aí 400 miliampere de bateria e cada fone possui aí 80 miliampere de bateria, então tem bastante bateria nos fones, né, por isso que tem essa autonomia aí de 6 horas, provavelmente com volume em 70%. Tem disponível, pessoal, tanto no preto, né, no branco, pessoal, verificando aqui no aplicativo, né, agora eu vejo cheio o nome correto aí do fone, é a Irgo AS01, esse nome aqui só realmente uma descrição, né, mas o nome dele é esse aí, a Irgo, fica até meio mais fácil de falar e de pesquisar também, né. Ó, ele já tem uma atualização disponível, verificando aqui no aplicativo, vou colocar aqui para baixar, ele deu um apitozinho, né, que está atualizando. Ó, ele tem Bass Busters, né, aqui no aplicativo, tem esse modo de baixa latência, que na prática não muda tanto, talvez realmente resolve para vídeos, né, assistindo vídeo no YouTube, fica melhor de assistir o sync ali do áudio com a boca, né, da pessoa que está falando, mas realmente para jogo não adianta, só se for um jogo casual, né, jogo competitivo, de tiros, enfim, realmente não vai para servir, não vai para estar, curações bem básicas mesmo. Só realmente ativar o modo com mais grave, supostamente, tem o equalizador aqui também, né, equalizador aí, um som para tocar aqui, para a gente ter, eu no caso, né, ter uma noção do áudio e passar para vocês, se vale a pena. A proposta realmente, como eu falei, é para ser dessa forma, para esportes ali, e outra, né, você pode estar ouvindo sua música, que acredito ali que você vai conseguir ouvir, né, o ambiente à sua volta, pessoal, onde você está correndo aí, numa calçada, né, enfim, carros e tudo mais. Pessoal, pelo fone também, né, você consegue chamar assistente de voz, aqui, no caso, o iOS é a Siri, se for o Android, assistente de voz lá da Google, né. Tem que ficar direcionado para o seu canal auditivo, mas tem uma qualidade boa, por mais que ele está aberto, né, porque, ó, ele não abafa nada, ele só está colocado realmente no canal auditivo. Aqui é uma outra música, deixa eu tocar agora um pouco, caso esteja pegando a anterior, né, que eu coloquei no YouTube, aí eu deixo essa rodada para vocês ouvirem, que provavelmente está saindo aí para fora. Mas, para o uso realmente dele, eu acredito que vai, vai atender bem, né. Até que tem um gravezinho essa música, né. Não incomoda em nada. É um foninho com uma proposta bem diferente, né, eu achei bem curioso quando eu vi lá, vi no AliExpress, né, e até então acho que vai sair ali mais ou menos o que, uns 130 reais, né, já com o ICMS, então como eu não testei nenhum outro tipo de fone nesse sentido, né, para esportes, acredito aí que vai suprir essa necessidade, né, de utilizar um fone aí, correndo, sem ele cair da sua orelha. Só mostrando aí novamente, ó, não é uma estética muito bonita, mas é para ser usual, né. Então, é, você está correndo, então já não você está correndo, você está suado, você está fedendo, digamos assim, então, se você for preocupar muito com estética, você nem faz nada. Beleza? Como eu falei, se tiver um outro modelo, né, se você tem outro modelo aí que você utiliza, deixe aí nos comentários, sugestão, para trazer e fazer um comparativo aí, testar novos modelos, né. Beleza, pessoal? Caso ainda ficou alguma dúvida, né, dificilmente vai ter uma dúvida num dispositivo desse, mas tem alguma curiosidade aí, enfim, só deixar aí nos comentários. No mais, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.